É galera, como vocês viram aí no título e na thumbnail, o vídeo de hoje não vai ser muito agradável, né véi? Como vocês já puderam ver, já é uma coisa um pouco triste, mano. Pra mim, principalmente, é muito triste isso. Eu não achei que eu chegaria a esse ponto algum dia, tá bom, mano? E calma que já já eu vou explicar pra vocês se, sei lá, vai realmente acontecer isso que tá no título, tá bom? Isso daí, praticamente, não sei, mano. Eu não sei, galera. Eu não sei o que dizer pra vocês, tá bom? Eu tô aqui pra explicar pra vocês o porquê que o canal ficou ausente esses dias. Eu vou tentar explicar e falar bem rápido aqui, tá, galera? Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo e chato. E olha, vamos começar pelo começo, né? Praticamente, no início, agora de janeiro, bem no iniciozinho do ano, passou-se uns 4 dias. Eu levei um strike aqui no canal, tá bom? Levei um strike e um vídeo meu aí do canal foi removido do YouTube, né, galera? E olha, pra falar bem a verdade pra vocês, eu não sei se foi justo isso que aconteceu. Porque o YouTube, praticamente, eles verificaram um vídeo meu que eu já tinha postado aqui no canal há uns 9 meses, tá? Eles verificaram o vídeo e, praticamente, sei lá, galera, eles viram que tinha alguma coisa de errada no vídeo. Eu não sei o que era, eu não sei dizer pra vocês o que era. Mas esse vídeo, ele tava famosão. Aí, eles foram lá e removeram. Eu não sei se isso foi justo, talvez tenha sido justo, talvez não tenha sido justo. Mas, enfim, como eu falei, eu levei o strike do YouTube e, com esse strike, veio uma punição, né, galera? A punição era que eu não podia postar vídeos por 7 dias aqui no canal. Não podia postar nada na comunidade, não podia postar história. E também tem os vídeos que eu não podia postar, não podia postar nada, tá bom, galera? Nada, não podia fazer live stream, senão eu teria feito, né? Então, eu não podia fazer nada desse tipo. E, olha, assim como isso, eu fiquei muito desanimado e não quis fazer nada na hora, tá bom, galera? Eu, praticamente, desliguei meu computador e, sei lá, mano, sei lá, galera, pensar um pouco, tá ligado, no que tinha acontecido depois. Eu voltei pro computador de novo pra tentar resolver essa situação. Passei o resto do dia tentando resolver, mano, pra ver se eu conseguia tirar o strike, né? Mas eu não consegui. E, bem, eu não consegui resolver esse problema aí, tá bom? Mas tá tudo bem, porque o strike já saiu, mano. E eu posso postar vídeo aqui, normalmente, no canal. O strike saiu tem uma semana, mas eu não tava postando vídeo porque eu tava, sei lá, eu tava pra baixo, galera. Tá bom? O pessoal fica muito pra baixo, até porque isso daqui prejudica o meu canal. O strike prejudica bastante. E, também, além do strike, eles deixam um aviso cá no meu canal que esse aviso só sai, tipo, só sai do painel lá do meu canal em 90 dias, mano. Ou seja, eu vou sair lá pra abril, certo? Já se passou alguns dias, como eu falei, e vai sair lá em abril, mano, o aviso, tá bom? Então, esse aviso aí, provavelmente, se eu chegar a 100 mil inscritos, eu não vou conseguir receber minha placa de 100k. Não vou conseguir por causa desse aviso. Só vou conseguir pedir minha placa de 100 mil inscritos em abril, certo? Quando o negócio cair, mano. Então, a pessoa fica um pouco desanimada, mas é a vida, cara. É a vida, tá ligado? A gente fica desanimado mesmo, é normal. Mas, enfim. Será que o canal vai realmente acabar, mano? Será que vocês me abandonaram? Eu não sei, mano. Será que vocês me abandonaram, galera? Eu não faço ideia. Até porque, durante esses dias que eu tava sem postar vídeo, eu tava interagindo com vocês na aba comunidade do canal. Então, eu não sei se vocês esqueceram de mim. E, olha, eu tô aqui pra dizer pra vocês que... Não, galera. O canal não vai acabar. Isso daqui não é o fim, mano. Não é o fim do canal, certo? Eu fiz esse vídeo aqui mais pra chamar a atenção de vocês. Por isso que eu coloquei esse título aí com o nome Fim na thumbnail também. Foi essa daí a ideia que eu tive, né? Pra chamar a atenção de vocês depois de tanto tempo assim sem vídeo. Foi umas três semanas. Quase um mês de novo, certo? Se você postar vídeo, mas o canal não vai acabar. A partir de segunda-feira vai sair vídeo todos os dias novamente aqui no canal. Tá bom, galera? Então, praticamente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, tá bom? Não precisa deixar like nesse vídeo aqui se vocês não quiserem, certo? Não precisa. Até porque eu vou apagar ele depois. Mas não precisa deixar o like não, tá bom, galera? Mas se inscreve no canal que eu tô quase pegando 100 mil inscritos. Tá bom, galera? Tá muito perto mesmo. Falta apenas mil inscritos pra eu poder pegar. Então é isso. Se inscreve aí. E até segunda-feira, galera. Como eu falei, vai sair vídeo todos os dias, tá bom? No mesmo horário de sempre, às 10 da noite.